Eles querem que eu pára de rimar cada vez que eu cuspe para molharem precis Na minha zona não me curtem nem vos estou a sentir Ainda não viram metade do que está para vir Eu falo tudo por inteiro, Mixter e Cosmin É código sonoro Diretamente para a dica da semana, Cosmin, código sonoro Diretamente da zona centro do país, moda o focas Atraso é rap puro para as ruas com o meu pip Sempre abolino duro, código a fazer serviço A representar o luso vindo das ruas tipo a crise Viciado em rimas e bichos de outros tipos que não são patibos Burros e fingidos, parecidos contigo Eu arrumo-te as botas, dá-me só um motivo Vou-te humilhar no game como tu, pé que fez ao big Eu sou de outros tipos, trago rap com qualidade, saca Tu não tens chibitos, o badog volta para a barraca Na rima sou perigo, não falo em armas nem em facas Mas se for preciso, saco da minha e roubo-te a casa Tu e os teus são chibos, chibitas, cabritas e pima Tapem os ouvidos que eu comi, a mulher do Luís Não te ofendas, eu te aprendas, mas não sou pai natal Se o filho for parecido comigo, completamente normal Apoiado, norte, sul, leste, leste, cala a boca, mini Tu não tens categoria, já estás tipo skinny A pedifichos que se afoda, sou mesmo o feline A tua chupe, cala a boca, sempre de biquini Queres sentir rap a sério? Eu trago rap a séria Vamos tirar os pés do chão e sair da miséria Código Rimas de chão Tu não tens falta de vista, quer ser um artista que rima Deslizem batidas sem medo, mas não autorizam guardar as tuas rimas Fecha as gavetas, martelo às comprensas Quem sabe, sabe quem tem, tem, tu não tens talento Rimas, sou mais que sei, feitas num momento Rimas de chão